vocês vão precisar de moldes que estão aqui abaixo no box de informações e em seguida faça os detalhes com uma caneta de ponta fina com todos os moldes prontos é só colar no tubete montando o mickey e a minney e assim tá pronto o nosso tubete super fácil de fazer e baratinho dentro vocês podem colocar balas chocolates e jujubas o que você preferir é isso pessoal espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever aqui no canal de curtir e compartilhar esse vídeo um grande beijo e até o próximo tchau e 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 Legenda por Sônia Ruberti